Olá galera, olha que chegou, chegou aí o meu pacotinho aí, vocês lembram aí do pedido que a gente fez né pelo site Samy 10 suplementos aí nos Estados Unidos tá pessoal no final desse unboxing tá aí, vou deixar o vídeo aí de como que foi a compra tá pessoal olha só, olha aí o novo frete tá, Sky Postal, demorou 22 dias tá pra chegar pessoal 22 dias do dia que saiu de lá até o dia que veio para o Brasil eu tô testando os frete pessoal, esse Sky Postal aqui é um novo método de envio tá ele custou 19 dólares tá, desses 4 pacotinhos aqui ó, são 4 pré-treino e eu pedi outro pelo DHL também, que são os dois fretes que estão assim com melhores preços né então pessoal, esse aqui chegou primeiro porque eu pedi assim uma semana antes mas o DHL já tá aqui no Brasil e em breve eu vou tá fazendo unboxing também pra vocês verem eu acho que o outro vai demorar em média assim de 15 dias tá pessoal porque tá com 10 dias e ele já foi encaminhado aqui pra minha cidade então pessoal, esse aqui ele fica rodando muito lá nos Estados Unidos ele passou por uns 10 locais lá nos Estados Unidos pra depois ser enviado pro Brasil tá chegando no Brasil é normal né, vai pra Curitiba, aí de Curitiba se não for taxado já despacha pra cidade da gente já o DHL não, o DHL foi 3 passos já foi enviado pro Brasil, foi bem rápido o DHL lá tá tá aqui o pacotinho, olha aí ó, são 4 Optimum Nutrition BCAA tá aqui o americano declarou 16 dólares e 72 tá pessoal, lembrando que essa compra aqui deu 120 dólares então pessoal, agora vamos fazer aqui, vamos fazer aqui o unboxing, a câmera descarregou tá pessoal, eu tive que parar então pessoal, continuando aqui ó, ela declarou aqui ó, 16 dólares e 72, lembrando que essa compra aqui deu 105 dólares tá por aí, eu não lembro direito, mas vocês vão ver no pedido aí que eu fiz no vídeo tá, como que eu comprei tá aqui ó, vê que o meu endereço, aí aqui ó, se em caso de devolução, o endereço do Brasil ó, tá então tá aqui o código de rastreio, se vocês quiserem dar uma verificada, pra vocês verem aí como é que foi mas sim, que só mostra depois que chega no Brasil, até isso não mostra nada, então vocês não vão ter ideia de quanto tempo demorou tá é pacotinho express e skypostado, é um front bom tá, não fui taxado tá, não fui taxado esse pacotinho aqui tem 4 pré-treinos, vamos fazer aqui um unboxing pra vocês verem esse pré-treino aqui pessoal, é top tá, lembrando que esse pré-treino aqui pessoal, aqui no Brasil ele tá custando 200 reais, 220, e ainda tem o frete tá, então lá eu comprei ele por 150 reais 150 mais ou menos, ele sai cada um lá, já com tudo, com frete, com tudo tá olha aí pessoal, o novo The Curse tá pessoal, esse aqui é o novo The Curse tá pessoal porque o outro é diferente, olha aí pessoal, vou abrir esse aqui ó, vocês verem aqui ó, que vem lacradinho tá pessoal, lacradinho o original tá pessoal, esse aqui é o The Curse original tá pessoal, porque no mercado ele tá lotado de decolse falso tá, então pessoal olha aí ó, dentro da caixinha não vem mais nada do pacote é isso aí, é o unboxing, é esses 4 The Curse tá, melhor pré-treino que eu já experimentei e que eu já vi falar aí tá, 4 The Curse esse pré-treino aqui é foda-ártico tá pessoal, e você que tá pretendendo importar aí produtos de qualidade tá, porque esse aqui só presta se for Estados Unidos mesmo aqui do Brasil eu nem indico, porque eu nem sei o que que tem tá, então pessoal, é isso aí, eu unboxo, valeu tá pessoal, 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 tá pessoal